Bom dia, boa tarde, boa noite, saudações geográficas, amigas a todos aí Bom, calendário escolar da rede de educação de Minas Gerais Para o segundo semestre do ano de 2003, ano letivo de 2003 Ou seja, terceiro e quarto bimestre Fica aí até o final do vídeo Eu vou te passar todas as datas importantes que você tem que saber Sobre o nosso calendário para o segundo semestre do ano letivo de 2003 Metade do ano de 2003 já foi, então agora resta a outra metade Então sem mais delongas aí, bora para o vídeo pessoal, bora lá Bom, antes quero agradecer a você, isso mesmo, você do outro lado aí Pela sua presença aí, seja você inscrito ou não no canal Sejam aí todos, muito bem-vindos, ok? Bom, acabou aí as férias de julho, agora é secar o cabelo Tirar aí de trás do dentro do ouvido E partir para essa outra metade do ano letivo aí Que vai começar hoje aí, não é mesmo? Então, terceiro bimestre tem gente que começou lá em julho, tá? Não tem que esquecer disso aí, no dia 10 de julho Isso mesmo, começou lá o terceiro bimestre Já começou, mas foi interrompido aí pelo recesso O pessoal chama de férias, mas é apenas no recesso aí de julho Então terceiro bimestre que vai até o dia 2 de outubro Ele não tem muita novidade aí, né? Só um feriado lá no dia 7 de setembro, feriado nacional Que emenda com recesso no dia 8 aí, e nada mais, tá? Voltando desse hoje, sendo dia 10 do 7 E vai até o dia 2 de outubro, aí 2 do 10, terceiro bimestre de 2003, ok? Então você aí, né? Colega de professor, professor aí Então, colegas aí Para fechar o DED, né? Você estudante, para ficar de olho nas provas, né? Finais aí E vocês também, pais de estudantes aí Para não perderem nenhuma informação importante Uma data importante aí Bom, quarto bimestre aí Quarto e último bimestre do ano Que se inicia portando dia 3 de outubro Um dia depois de encerrar o terceiro bimestre Depois, né? Tem uma pausa aí De uma semana Tão esperada por todos aí Muitos professores, né? E alunos também Muitos chamam de semana dos professores Ou semana das crianças, né? Como queiram aí Que vai do dia 7 do 10, né? Que é o sábado Até o dia 15 do 10 Até o domingo Então, nove dias corridos aí, tá? Para ficar mais simples Para dar aquela descansada, né? E para terminar o ano letivo aí Bom, depois temos alguns feriados aí Em novembro, né? Feriados aí nacionais Dia 2 e dia 15 de novembro Sendo que o dia 3 é recesso também Dia 2 e dia 3 é recesso Em novembro Então, encerrando o quarto bimestre Importante também, ó Dia 20 de dezembro Igual é passado, né? Encerrando o dia 20 de dezembro lá Mas na prática, gente Essa última semana aí, né? Aqui, não vão até o dia 20 Porque essa última semana Dedicada para aquela recuperação, né? Recuperação final lá E também para aquela semana De estudos independente de recuperação Portanto, se você, nesse caso, se for o seu caso aí Se tiver em dias, né? Com tudo, anota lá certinho Não perderam a média e tal Você já vai entrar de feira Para o dia 11 ou dia 12 Tranquilamente, tá? Na maioria, né? Das escolas aí Estado afora Notícia boa, né? Bom, lembrando que tudo aqui Estou falando aqui Que falei aqui sobre essas datas aí Está tudo, gente Previsto, né? Na resolução SEE Essa aqui, ó 4797-2003 Caso tenha, né? Alguma alteração aí É... Vai ser bem pontual, né? Aí na sua escola Muitas escolas Muitos municípios, né? Então, no geral aí São essas datas aí Tá? De início Encerramento dos bimersos Que é lei Está na resolução aí Espero que tenha entendido aí tudo Anotado também Para não perder Nenhuma data Importante aí Bom, e se gostou também Não esquece não Tá? Já deixa o like aí A forma de você, né? Você do outro lado aí De ajudar o canal O que? Deixando, né? Deixando seu like Deixando Se inscrevendo Deixando seu comentário, né? E também Segue a gente lá no No canal do Instagram também, tá? Agora tem canal do Instagram A gente tem lá O Instagram é bem mais dinâmico, né? Dá para a gente colocar Muita Eu posto muita coisa lá Que não posta aqui no YouTube, né? Que são plataformas diferentes aí Lá é bem mais dinâmico Então segue também a gente Desta aí de baixo aí Tá? No Instagram Caso queira, né? Bom, no mais aí Um abraço a todos E nos vemos aí Nos próximos vídeos Fique com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau